Muitas chuvas no Nordeste, especialmente no Leste, extremo Sul da Bahia, na próxima terça-feira, 27 de agosto de 2024. Ondas de Leste, muito comum nesse período do ano, e também a chegada da frente fria, que está vindo do Sul do país. Na próxima terça-feira, 27 de agosto, também alguma chuva no Noroeste do Maranhão. Então, olha só, vamos lá. Às 9 horas da terça-feira, chuvas em todo o extremo Sul da Bahia, e chegando, chuvas especialmente em Alagoas e Segipte. A frente fria, olha só, às 13 horas, já está no extremo Sul da Bahia, região de produção de cacau, olha o sistema dela, 13 horas. E chegando chuva em Alagoas, 18 horas. Olha só, dá para ver bem o marco aqui da frente fria, que veio do Sul, todo o extremo Sul da Bahia, até Vitória da Conquista, às 18 horas. Da próxima terça-feira, bastante chuvas pelo sul do extremo Sul da Bahia. E também chuvas em todo o litoral do Segipte, Alagoas, entrando para o Agreste também. 11 da noite, chuvas fracas, mas presentes no litoral de Alagoas, Segipte até o Agreste, sertão de Segipte, nordeste da Bahia, extremo Sul da Bahia. Então, isso aí, bastante chuvas nesse setor, Alagoas, Segipte e Bahia, na próxima terça-feira. Vamos ver hoje, sábado, 24 de agosto, nós temos as ondas de leste, devem chegar ao litoral baiano, central especialmente, Alagoas e Segipte. E nós vemos a contribuição das Iscitas, olha só, soprando sobre o setor norte do nordeste. Alguma chuva isolada, podemos ter, neste sábado, mas poucas chuvas. No domingo, no domingo, amanhã, 25 de agosto, ainda as Iscitas soprando sobre o setor norte. Chuvas ocasionais, nebulosidade nessa região, poucas chuvas, o radar mostra no litoral leste e nordeste. E, claro que pode acontecer no domingo, porque é o período das chuvas. Nós vemos uma leve aproximação em Alagoas e Segipte. Para segunda-feira, dia 26 de agosto, Nós temos vapores de leste, chegando ao Segipte, litoral norte da Bahia e também o extremo sul da Bahia já começa a receber exatamente aquele sistema que está vindo de sul, a frente fria. Vapores ainda da Iscita, perambulando pelo setor norte do nordeste. Por enquanto é isso, nós estamos no canal Chuvas do Nordeste. Por favor, nos inscreva, compartilhe, comente. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.